A dança tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Proporciona uma diversidade de vivências, como descobrir várias formas de se movimentar. A dança, principalmente o balé, para as meninas que nunca fizeram, tem muito trabalho de desenvolvimento motor, trabalha coordenação, trabalha musicalidade, lateralidade, agilidade. É uma atividade física muito completa e também tem todo o desenvolvimento pessoal. Porque eu gosto muito. Você se vê como uma bailarina profissional? Sim. As aulas de balé fazem parte de várias atividades da ONG Despertai, que desde 2004 realiza projetos que mudam a vida de todos aqueles que são atendidos. Eu acho muito bom de fazer com a professora Cecília e assim, foi uma oportunidade muito boa. Atualmente, todas as ações atingem cerca de 200 famílias. Os cursos são oferecidos gratuitamente para a população e em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Além disso, o projeto conta também com doações de alimentos. O projeto Despertai é levar a comunidade a eles terem acesso a coisas que eles nem conheciam. A gente sabe que as meninas assistem balé na TV, no YouTube, mas nunca tinham sentido no corpo e agora está aqui do ladinho delas. Então, para as crianças é muito importante o projeto, estando aqui no bairro, sendo gratuito. Por aqui também são oferecidas aulas de culinária. A ideia é levar oportunidade de renda para a família e empoderar a mulher. A ideia nossa também é resgatar isso na mulher, para que ela seja empoderada, faça essas receitas em casa, faça esses produtos em casa e possa vender. E não é um produto de difícil venda. São produtos, como eu falei, o bolo no pote. É um produto que tem uma saída muito grande. A gente vai trazer o salgadinho para a festa, que também sempre tem aniversário, sempre tem um monte de coisas. Elas podem trabalhar com o filho em casa e ter a renda extra e voltar para o mercado de trabalho. Para quem tem interesse, a ONG está com inscrições abertas para aulas de balé, zumba, capoeira, culinária, pilates, funcional, violão e artesanato. A gente vai trazer o salgadinho para a festa, que também vai trazer o salgadinho para a festa.